Bom pessoal, bora para mais um vídeo né, que a gente sempre fala, nós estamos falando no Sway né, quem quiser participar do grupo VIP, meu número está no comentário fixado, para entrar em contato via zap, é isso aí pessoal, vamos lá, aqui é onde nós estamos, vamos falar do pedal do acelerador e algumas coisas que pode ocasionar com o defeito dele, tem um defeito que eu já vi várias pessoas pegando e não acredita que é ele né, mas eu vou passar para vocês, vamos falar aqui da seguinte forma, das entradas né, já está até circulada ali, a entrada do sinal analógico, aonde entra, mas vamos lá, pedal do acelerador todo mundo conhece, que é mais ou menos assim da linha de veco né, que a gente está falando do Sway né, do novo pedal do acelerador Sway, é, os sinais do pedal do acelerador, para quem não sabe, são enviados diretamente para VCM e via rede CAN né, para a central do motor, muita gente não sabe o trabalho dele, que é para este circuito de funcionamento, é o pedal análise sinal de rede CAN com osciloscópio né, que a gente analisa a rede CAN no esquema elétrico, a descrição do funcionamento está de seguinte forma, que nem eu estou mostrando aqui a vocês, é, no pino 35, né, que recebe através do pino 35 aqui ó, que está marcado, é um sinal analógico de posição do pedal do acelerador né, que chama aquele variável, é, e pelo pino 34, que é esse que está de vermelho, é, é um sinal digital, que é um interruptor né, como está a figura aqui em cima aqui ó, é um interruptor, ele abre e fecha, o, esse interruptor, é para que? e para que serve o interruptor? muita gente fica às vezes em dúvida, em coisa, interruptor, é para indicar, é, o mínimo né, do, do funcionamento do motor ali, que é na marcha lenta, né, é uma forma de indicação, eletronicamente, que ele vai através da barra, do barramento CAN, né, para o módulo, outra coisa que muita gente não sabe, que nem por exemplo, esse número aqui ó, 0159, por que 0159? 0159, a gente que está na, isso na IVECO, eu já sei que é um sinal, né, que é um, é a entrada do sinal de marcha lenta, que é aquilo que eu falei isso para você ali, que esse, esse é o interruptor, então ele entra por aqui, que é o sinal de marcha lenta, 0159, 0159, isso é a numeração do fio, viu gente, esse 0159 aqui, é a numeração do fio, todos os fios, da linha IVECO, tem essas numerações, ele serve para alguma coisa, se você olhar aqui ó, no, o outro aqui ó, é 0158, 058 é massa depois do interruptor, né, que ele que está na, nessa marca aqui que eu coloquei, ele é o, e tem o 0157, que já está aqui no final, aqui ó, 0157, que é na massa do pedal do acelerador, né, que é o negativo, já no, nesse 5151, 5157, lembrando que isso é a numeração do fio, quem vai gostando, curte, compartilha, se inscreve no canal, né, o 5157, não é nada mais nada menos que o sensor de pedal do acelerador, quer dizer que ele é o que, é o, é o, é o sinal, né, que vai lá para o EDC do acelerador, e a alimentação do pedal do, para o EDC, é o 5158, o número da fiação, se você for lá, no SUE, vai estar essa numeração, essas numeração, a gente tem uma tabela, de código desse, dessa numeração de, de fio, né, cada um serve para alguma coisa, ele vem mais em italiano, aí a gente traduz, algumas coisas eu já entendo, que eu já estou acostumado a mexer, mas algumas, algumas vezes eu tenho que, traduzir, né, tem as tabelas, todas as tabelas, de todos os fios que passam, pela IVECO, né, mas vamos lá, o pedal do acelerador, uma falha, é, a alimentação dele, que muita gente pergunta, é, é, ele varia, de 5 volts, a, subindo para, tem pico de 24, né, mas a gente não consegue pegar o, lá, aquele pico, é mais 5 volts, né, que fica chegando, justamente, mais ou menos ali na, 5 volts, que é, ele fica na, entra pelo interruptor de alimentação, que no caso, seria o 17, né, que vem de lá do, o pino 17, que vem de lá, da, do, do EDC, que é o sinal de alimentação, falhas prováveis, que pode dar nesse pedal do acelerador, eu vou falar de um aqui, que, muita gente, já pegou, mas não sabe, descobre, às vezes, na, na, na coincidência, de trocar o pedal, mas, várias falhas, que eu peguei, na linha IVECO, principalmente, na, na linha, tecto, né, que, ficava dando alta voltagem, na bomba, naquele, na solenoide de bomba de alta, alta voltagem, e o carro ficava, com aceleração alta, teve um que ficava com aceleração alta, e teve um que não ficava, ele só dava falha de alta voltagem, na bomba de alta, naquele solenoide, ou, é, pressão, demasiada, no, sistema, rail, foi duas falhas, que eu peguei, que a turma não tem costume de pegar, e era, simplesmente, o pedal do acelerador, eu, testando, com o multímetro, vendo, eu não vi defeito nele, mas, tinha, esse defeito nele, de, de, ocasionar, e mudar, os parâmetros, lá, por si só, sem você acionar, o pedal do acelerador, ou não, como eu não tinha, o osciloscópio, no dia, não testei, via, só osciloscópio, né, pra ver, se, é, se mostrava, alguma coisa, nas interfaces, provavelmente, mostrava, com o multímetro, eu não consegui pegar, mas, com certeza, com o osciloscópio, mostraria, mais detalhe, mas, tá aí, é isso aí, pessoal, é, vamos falar da, na próxima, do SUE, a gente vai falar de barramento CAN, né, e algumas localizações, de algumas centrais, que pode ter, no veículo, mais ou menos, aonde fica, né, que é, que é, que vamos falar, barramento CAN, e localizações das centrais, no SUE, ok, até a próxima.